É isso aí galera, fui um convidado aqui pra corrida acrobática Chilliard Lembrando que nessa semana tá dobrando o RP e recompensa em dinheiro, hein? Pra todas as corridas acrobáticas, vale a pena fazer Ainda mais porque tem uma DLC nova aí pra chegar Ué, cadê os números? Ah, só peguei no gol Não apareceu os números pra mim, opa, não me tiram nada Ih, caralho Puta fé Dura, dura, dura Aí velho, quase A galera se degradeando aqui, bicho Ó, tá aí terceirão Ela vem primeiro, mas tem terceiro Então já não adianta o monstro, né não? Fica direito, cara Aí, beleza Aí a galera correndo Tô passando, tô passando, valeu já é Ficar reto aqui é complicado Tem que ter um controle monstro Eu normalmente não freio muito não Eu tiro o pé do acelerador um pouco Mas às vezes, claro, né? É necessário que você dê uma freada O segundo tá na minha cola já, velho Caraca, tá passando Porque tem vácuo, né velho? Eu espero que ele... Olha, não quis passar, só quis bater Bate no meu irmão, bro Isso, bro Aí, tubão Ele pode até passar aqui, mas me jogar pra fora ele não vai conseguir Dentro do tubo Dentro do tubo Dentro do tubo não dá não Vamos lá, vamos que vamos, hein? Vamos subir essa parada aqui, ó Eu já tô no primeiro Cara, essa corrida é uma das mais legais, bicho Olha só a visão que você tem Que louco Primeirão Primeirão isolado, hein? Acho que tiraram ajuda Mas deixaram vácuo Não tem problema, né? Por causa do vácuo que eu passei eles também? É Olha lá Não é que, velho, tô fazendo coisa muito boa Mas não é bom ficar falando Não, que das vezes que eu falei Vocês lembram, né? Como é que é É só falar que eu tô bem Bicho pedra Mas até agora Praticamente não errei, hein? E lembrando, galera, que no nosso canal A gente tem mais de 20 playlists Com jogos diferentes GTA só mais um deles, hein? Caraca, olha esse salto, velho Nossa, caramba, já tem dois ali, ó Uhuuu, garoto E ao todo, galera, são mais de 3200 vídeos, hein? Vamos lá, vamos dar aquela força aí pra gente Pra gente poder crescer E trazer mais novidades aí pra vocês Olha, caramba, caramba, caramba Uhuuu Uhuuu Ixi, esse tem que sair o meu todo Vamos lá, hein, vamos lá, hein Opa, ainda deu uma voltinha ali no final, mano É, tá pensando o quê? O ultimo aí Tá em 12º Vambora, Maranhão, vambora Ó, não começou a contar tempo ainda Tá tranquilo aqui Essa perda foi só de uma volta Foi de boa pra todo mundo Olha só, velho Que viagem é esse puro Que loucura Ah, começou a contar Ainda tem aquela descidinha ali pra o cara fazer Eu acho que não vai dar pra ele não, hein? Será que vai dar? 17 segundos, velho Se der, vai ser muito apertado Porém que ele fica muito tempo no ar, né? Depois que ele pula Ó, o cara passou pra décimo Tá em décimo segundo Pô, ele vai terminar no ar, velho, ó Sacanagem Andou de uma cabalhota ali Dois segundos, velho, terminando no ar Mas valeu Bom, galerão, finalizando mais um vídeo Por aqui pra vocês Ó, consegui um primeiro lugar aí Esse daí vale like, né? Se você tá curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias De GTA e de vários outros jogos, galera Muito obrigado mesmo a todos Que viram até aqui É... Confere aí as nossas playlists Como eu falei São mais de 3 mil vídeos Até o próximo Valeu!